Fala aí rapaziada, no vídeo de hoje eu vou dar uma dica rápida sobre cover up, uma técnica de você cobrir a tatuagem, porém essa cobertura será feita com uma tatuagem preto e cinza estilo realismo. Há uma complexidade porque é um trabalho de cobertura, então você tem que encaixar o desenho perfeitamente em cima do desenho pré-existente. Vou dar uma pincelada agora aqui para vocês no decalque, olha como é que eu fiz, demarquei todos os pontos de sombra tanto escuros como claro, isso é importante, eu não vou frisar esse ponto, isso aqui é bem simples, não tem mistério, observando vocês conseguem ter a noção de como que fica. E aí é importante marcar todos esses pontos de sombra tanto escuros como claro. E a gente vai iniciar agora na tatuagem. Pessoal, se inscrever e dar like não sobrecarrega a sua conta do YouTube, pelo contrário, nos ajuda ranqueando o nosso vídeo e alcançando mais pessoas para serem ajudadas também. E é muito fácil, aqui você dá like e aqui você se inscreve, serem imensamente grátis. Bem, vamos lá agora pintando a imagem de Cristo. Tatuagens com rosto que possuem barba não são simples, não são fáceis. E aí, primeiramente, vou dar o fundo. Como sempre, eu começo pelo preto mais sólido. Esse é o meu jeito de trabalhar, tem gente que começa dos tons mais claros. Eu gosto de iniciar na parte mais escura. E geralmente da parte de baixo. Se essa parte de baixo fosse mais claro, eu teria feito ela primeiro, sem dúvida. Sempre de baixo para cima. Mas eu procuro os pontos mais escuros na parte mais baixa para poder iniciar. E aí eu vou dando solidez nesses pontos aí da tatuagem. O BCR vê como é que eu pinto, devagarzinho. Movimento circular, de trás para frente, empurrando a biqueira. Tem que ter paciência. Então tem uma galera que às vezes pega aí uma tatuagem maori. O pessoal que está iniciando, não tem às vezes noção de valor. E por ser uma tatuagem tribal, o pessoal acha que tem que ser barato. Às vezes o cliente mesmo fala, pô, mas tem detalhe nenhum. Exatamente, não tem detalhe nenhum. Mas esse detalhe nenhum, você ficar pintando esse preto sólido aí, ó. Isso aí é cansativo, gente. Isso aí demora. Tem que ter paciência, senão vai ficar falhado. Se não pintar direito, vai ficar falhado. Você vai ter que retocar. Vai ser um retrabalho. E uma coisa que eu não gosto é de fazer um trabalho e depois ter que refazer. Ou ter que ficar retocando. Isso é muito ruim. Então faça um trabalho para que ele seja feito de uma vez só. Para que você não tenha que ver o seu cliente de novo pelo mesmo trabalho. Mas que você tenha que ver o seu cliente porque ele quer fazer outro trabalho com você. Não parece nada, mas tem cliente que passa essas coisas um para os outros. E aí fala assim, não tatua com fulano não. A tinta dele não é boa, tem que ficar retocando. Eles botam culpa na tinta, eles falam que a tinta não é boa. E mal sabem eles que às vezes o cara está usando a mesma tinta que qualquer outro profissional utiliza. Então paciência. A parte da barba, eu já vou falar aqui de antemão. Porque é muito detalhada. É um pedaço muito chato. Então se você tiver dificuldade de sombrear esses pequenos detalhes com essa agulha Magno. Eu estou usando a Magno 7 Curva. Que é a famosa Round Magno. E eu consigo fazer esses detalhes, esses sombreados pequenos da barba com essa agulha. Mas quem não tem prática, eu não recomendo. Pega aí uma agulha de traço. Pode ser até de repente uma agulha de traço 5 ou uma 3. Aqui você se sentir confortável para sombrear esses pequenos detalhes. A diferença é, pela agulha de traço ela ter uma superfície. Menor, mais estreita, mais pontiagudas. A chance de você marcar é muito grande. E marcar além do que deve marcar. Porque alguns pontos da barba é sombreado marcado. E outros pontos não. É sombreado disfarçado. O sombreado da barba, alguns pontos, na maioria, precisa ser um pouco marcado. Por quê? Porque você quer dar detalhes de profundidade, de fio. Então é importante que alguns pontos sejam mais escuros do que outros. E você saiba fazer essa separação. Esse detalhe tem que ser feito um por um. Com calma, com paciência. Você não vai pegar sua agulha magna e sair esfregando em cima da barba toda. Porque é isso que acontece com quem está iniciando. Por falta de paciência. Já sai chapando tinta de qualquer jeito para entregar logo o cliente. Não, não é assim. Estão com paciência, limpando, com calma. Não, não é assim.